O Método da Respiração Relaxada A cada inspiração, deixa-se-a cada vez mais fundo, mais e mais, até atingir um estado descontraído, sereno, tranquilo. É tão saudável para a sua mente e para o seu corpo descontrair-se, estar dentro de si. A cada inspiração, deixa-se-a cada vez mais fundo, descontraído, sereno e calmo. Ao mesmo tempo, descontraia todos os seus músculos. Os músculos do rosto, os maxilares, os músculos do pescoço e dos ombros, descontraia-se completamente. Os músculos das costas, da zona lombar, dos braços e os músculos do estômago, para que a sua respiração se mantenha profunda e equilibrada, relaxada, serena. E por fim, os músculos das pernas. Agora descontraia o seu corpo por completo. Desça mais fundo, mais e mais, sinta-se mais leve, tranquilo, magnífico. A sua respiração continua confortável e profunda, descontraída e serena. Todos os seus músculos se descontraiem. Você consegue sentir a paz. Deixe-se descer ainda mais fundo. Agora visualize, ou imagine, uma luz magnífica a descer sobre a sua cabeça e a entrar dentro de si e a espalhar-se pelo seu corpo, de cima para baixo. Uma luz belíssima e poderosa. Uma luz que cura. Imagine-a da cor que preferir. Esta luz está ligada à luz que se encontra por cima de si e à sua volta. A luz divina. Uma luz poderosa. Uma luz que cura cada célula, cada fibra, cada tecido, cada órgão do seu corpo. Devolvendo a saúde a todas essas células. Libertando-o de doenças. Libertando-o de males. Libertando-o de males. Libertando-o do desconforto. Devolvendo a saúde ao seu corpo. É uma luz que o transportará para um estado mais profundo de paz e relaxamento. Deixe-se de ser ainda mais fundo. Deixe-se de ser ainda mais fundo. Ainda mais fundo. E a luz espalha-se por seu corpo. Preenche todas as células. Todos os tecidos do seu rosto. Da sua nuca. Desce-se suavemente pelo pescoço. Suavizando e relaxando os músculos do pescoço e da coluna dorsal. E da sua garganta. Suaviza o interior da sua garganta. E você desce ainda mais fundo. A luz escorre pelos seus ombros. E pelos seus braços. Curando e descontraindo todos os músculos. Todos os nervos. Todas as fibras e células do seu corpo. Até chegar às suas mãos. E você desce ainda mais fundo. E a luz escorre para o seu coração. Libertando a energia magnífica que aí está armazenada. Serando o seu coração. Enchendo os seus pulmões. Que reluzem na luz. E você desce ainda mais fundo. Agora sente-se muito sereno. Muito descontraído. Cada vez mais fundo. A cada inspiração. E a luz escorre pelas suas costas. corando. Curando e descontraindo os músculos e os nervos. E flui para o seu estômago. E para o seu abdómen. Enchendo todos os órgãos abdominais. Sarando-os. Descontraindo os nervos. E os músculos do abdómen. Escorrendo pelas suas ancas. E por ambas as pernas. Esta luz linda. Suave. Profunda. Esta luz que cura. Está a chegar aos seus pés. Enchendo agora todo o seu corpo. E você sente-se muito sereno. Muito relaxado. Muito tranquilo e calmo. Deixe-se descer ainda mais fundo. Concentre-se na minha voz. Mas deixe-se que todos os outros ruídos. Pensamentos e distrações se desvaneçam. Permitindo que você deixe-se ainda mais fundo. Agora visualiza. Ou imagina. A luz. A rodear por completo o exterior do seu corpo. Como se estivesse dentro de um aula. Ou de uma bolha de luz que o protege. Nada de mau pode entrar dentro dessa bolha. Só o bem. E a luz cura a sua pele. E os seus músculos externos. E aprofunda ainda mais o seu estado de relaxamento. Daqui a pouco vou contar de um até dez. Em sentido decrescente. A cada número deixe-se descer ainda mais. Tão fundo que quando eu disser um. A sua mente já não estará limitada pelas habituais barreiras do espaço e do tempo. Tão fundo que conseguirá sentir todos os níveis do seu ser multidimensional. Tão fundo que se lembrará de tudo. De todas as experiências que viveu. Conseguirá lembrar-se de absolutamente tudo. Dez. Nove. Oito. Descendo cada vez mais fundo a cada número. Sete. Seis. Seis. Cinco. Cada vez mais fundo. Quatro. Três. Muito. Muito fundo. Tão sereno. Tão calmo e relaxado. Dois. Está quase. Um. Ótimo. Neste estado maravilhoso. Relaxado. Sereno. Imagina-se. Imagina-se. Visualize-se. A descer uma bela escadaria. A descer. Descer. Mais e mais. Mais e mais. Cada degrau que desce aprofunda ainda mais o seu estado. do mundo. E ao chegar ao fundo das escadas. Você vê um jardim lindíssimo. Um jardim cheio de flores, árvores, relva, bancos e lugares para descansar. Fontes. Um lugar lindo. Seguro. Sereno. E você entra no jardim. Visualize-se agora no jardim. Aqui o seu corpo pode descansar por completo e continuar a sarar. Ainda preenchido pela luz maravilhosa. E você desce ainda mais. O seu corpo refresca-se. Renova-se. Rejuvenesce-se. Recobra energias. Continua a sarar e a encher-se de energia magnífica. Para que mais tarde, quando você despertar, se sinta maravilhoso. Cheio de energia. Refrescado. Renovado. E no entanto, com total controlo do seu corpo e mente. Enquanto o seu corpo descansa e relaxa no jardim e se enche de energia magnífica. Este é o momento ideal para você sarar. Para se descontrair. Para encontrar aquela paz profunda e maravilhosa dentro de si. Para se libertar de todas as tensões e ansiedades acumuladas. Para se reparar. Para se libertar do mundo e de todos os seus problemas. Para alcançar o nível mais profundo da sua interioridade. Para se libertar do medo e da tensão. Para se libertar de todos os pensamentos e emoções negativas. Para se libertar.. Para se libertar de todos os espíritos para aqueleST. desespero, encha-se de paz, amor, alegria e felicidade, é este o seu verdadeiro estado interior e enquanto o seu corpo descansa e recobra forças e recupera e refresca, deixa as partes mais profundas da sua mente, do seu espírito, renovarem-se também e curarem-se e encontrarem a paz interior que se encontra no fundo de si. Você é um ser lindo e maravilhoso, imortal, eterno, que existe para lá de quaisquer limites, para lá do seu corpo, para lá da sua mente, um ser de paz eterna, amor e felicidade. E sentindo-o, continuo a libertar-se do medo, a libertar-se da ansiedade e da tristeza e de todos os outros pensamentos e emoções negativas. Sinta simplesmente a paz e vá cada vez mais fundo. Pode sentir-se rodeado de cor, uma cor curativa e relaxante. Sinta-o, talvez sinta-o, talvez sinta também a presença de outras pessoas, pois nunca estamos sós, estamos sempre protegidos. Deixe-se ficar neste nível profundo. A descontração e a cura envolvem-no, rodeiam-no enquanto está no jardim. Não tem de ir a lado algum. Agora não tem nada mais que fazer, ninguém que o incomode. Portanto, descontraia-se. Descanse. Concentre-se na sua interioridade profunda. E sinta a paz, o amor, a alegria deste estado interior. Recubra energias e renove-se. Encha-se de luz e amor. Entre as formas mais antigas da meditação, existe uma que é uma meditação de amor. Ensina-o a encher-se de amor. Esse sentimento capaz de trazer lágrimas de alegria aos olhos. Encha-se desse sentimento. Sinta essa alegria. O amor apaga todos os receios. Não existe medo. Visualize-se agora a si próprio, em todas as idades. Desde a infância, quando era uma criança maravilhosa, alegre, enérgica, cheia de vida. Até a adolescência. Até a adolescência. Até a sua idade atual. E rodeie-se desta luz magnífica. Você em todas as idades. Tudo isto faz parte de si. Não existe tempo. Você está seguro. Rodeado de luz. E traga todas estas imagens de si dentro do seu coração. Para se sentir completo. Para se sentir completo. E não há nada a temer. Está são e salvo. E agora visualize-se, ou imagine, as pessoas que ama. E envie-lhes também a eles luz e amor. E esta luz protege, cura e liga-os a si sempre. E quem quer que necessite da sua luz, do seu amor, você poderá enviar-lhes a sua luz diretamente. Agora. E trazê-los também para dentro do seu coração. E agora, cheio de luz. E rodeado de luz. E completamente relaxado. Sereno. Calmo. Tranquilo. Imagine que um ser sábio e carinhoso vem ter consigo no jardim. E você consegue comunicar com este ser. Quer através de palavras, símbolos, imagens, pensamentos ou sentimentos. Não importa. Pode fazer-lhe uma pergunta. E ouvir a resposta. Pode pedir o que quiser. Quer seja um guia, um amigo, um reflexo do seu ser superior ou algo diferente. Não importa. Escuta a sabedoria. Sinta a paz e o amor. O amor apaga os receios, as ansiedades, o tempo e o espaço. É absoluto. E amando-se a si próprio, você liberta-se de tudo o que é negativo. Não apenas de pensamentos negativos e sentimentos nocivos. Mas também de hábitos e comportamentos que não se coadunam com o amor, o bem-estar e a paz. Liberte-se de todos os comportamentos negativos, pois já não necessita deles. Escuta respostas. Sempre que precisar de comunicar, pode encontrar este refúgio. Se se sentir bem, fecha os olhos. Vá ainda mais fundo. Inspire e expire. Encha-se de luz. Volta ao jardim. E encontrar-se-á lá. Se sente que não consegue fechar os olhos. Inspire e expire fundo. Se sentir-se-á imediatamente em paz. Relaxado e sereno. E embora não tenha o controle total da situação e esteja alerta, desperto, a controlar o seu corpo e a sua mente, ainda assim sentir-se-á cheio de paz e compreensão. Mais calmo. Mais alegre do que antes. Eu vou despertá-lo contando até 10. A cada número, você ficará mais e mais desperto e alerta. Com controlo total do seu corpo e da sua mente. Sentindo-se maravilhoso. Sentindo-se ótimo. Renovado. Renovado. Relaxado. E cheio de energia magnífica. Um. Dois. Três. Vá acordando aos poucos. Sentindo-se maravilhoso. Maravilhoso. Quatro. Cinco. Seis. Cada vez mais desperto e alerta. Sentindo-se ótimo. Sete. Oito. Está quase desperto. Nove. Dez. Dez. Ao longo e maio. Amém.